Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje, nós vamos falar sobre trabalho escravo. Desde 1995, quando o governo brasileiro reconheceu a existência do trabalho escravo no Brasil, já foram libertados cerca de 50 mil trabalhadores nessa situação. Apesar do Brasil registrar muitos avanços no combate à escravidão, este problema persiste. Haja vista o grande número de pessoas que nos dias atuais ainda vivem em condições subhumanas de trabalho. E para falar mais sobre este assunto, nós temos como convidados aqui no estúdio o Auditor Fiscal do Trabalho, Sérgio Carvalho, e o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Carlos Leonardo Holanda. Sejam bem-vindos. E agora vocês vão conferir uma reportagem sobre este tema. Com 70 trabalhadores resgatados em 2015 durante fiscalizações de combate ao trabalho escravo, o Ceará hoje está no ranking dos estados brasileiros que mais registraram ocorrências envolvendo este crime. Os dados são da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Balanço positivo, por um lado, que são ações mais concretas realizadas no estado do Ceará e a gente vem vendo que mantém-se uma média de identificação desse problema do trabalho escravo no estado do Ceará. Nós temos pouquíssimos auditores fiscais direcionados ao serviço, à identificação do serviço escravo, mas conseguimos identificar, felizmente ou infelizmente, 70 trabalhadores nessa situação no estado do Ceará. Os auditores fiscais realmente se dedicam, se entregam a essas ações. Em primeiro lugar, aparece Minas Gerais, que resgatou 148 trabalhadores. Em seguida, está o Maranhão, com 107 resgates, e depois Rio de Janeiro, com 73. As operações resultaram em 90 autos de infração e em R$ 217 mil em indenizações. O grupo de fiscalização móvel é formado por auditores fiscais do trabalho, procuradores do trabalho e agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos uma parceria de longa data com o MTE. Nós rodamos operações em vários locais do país, em parcerias com tantas fiscalizações locais como nacionais. A atividade de fiscalização deles é uma atividade extremamente perigosa. Quando a gente desloca com eles para fazer esse tipo de operações, normalmente nós mandamos alguns policiais que têm um treinamento diferenciado, porque no momento da abordagem é um momento de alto risco. Então, normalmente, essa primeira abordagem é feita só por nós, policiais, e aí como nós garantimos a segurança do ambiente, do local ou da fazenda, e aí vem a segunda equipe que traz os auditores, os procuradores, que aí eles vão fazer o trabalho deles, que é aplicar as multas, cabíveis, ver a situação dos trabalhadores nos locais e tudo. Doutor Leonardo, embora muitos não acreditem, essa questão do trabalho escravo contemporâneo é bem presente ainda? Infelizmente, sim. Apesar de todo o trabalho já desenvolvido pelo Brasil desde 1995, os números de resgate mantêm-se ainda altos. Isso é prova de que o problema, apesar de todo o combate que vem sendo feito, ele continua persistindo. E, infelizmente, esse ano, no nosso Estado, com a perspectiva da crise hídrica sendo mantida e com esse problema da situação econômica do país, a perspectiva é que o quadro piore. Como é que a gente pode caracterizar esse trabalho escravo contemporâneo? O trabalho escravo contemporâneo no Brasil é caracterizado de acordo com o Código Penal, que coloca quatro situações distintas e independentes. Trabalho forçado, trabalho degradante, jornada exaustiva e servidão por dívida. Em qualquer uma dessas situações, sendo encontradas pela fiscalização, isso pode caracterizar o trabalho análogo de escravo. Mas, no Brasil, em quase todos os Estados, quase todas as situações encontradas, é quase que totalmente por trabalho degradante. E as situações mais comuns são trabalhos degradantes. Sim. Em que tipo de atividades? Até 2013, o trabalho escravo, ele estava principalmente no meio rural. Cano de açúcar, soja, algodão, produção de carvão vegetal. A partir de 2013, o trabalho urbano, escravo urbano, passou a superar o trabalho escravo rural, com a indústria teixo, indústria da construção civil, principalmente. E aqui no Ceará, também a gente vem sentindo essa mudança do perfil, das atividades econômicas onde a gente encontra trabalho escravo. A partir do ano passado, a gente começou a encontrar trabalho escravo no setor da construção civil, em obras do programa Minha Casa Minha Vida. E também na atividade portuária, que são atividades urbanas. Sai um pouco do foco aquelas atividades rurais, apesar da que o número no Ceará ainda ser maior no meio rural, as atividades urbanas começam a aparecer também. É verdade que são situações, muitas vezes, inacreditáveis? Teve algum caso que realmente choca vocês que trabalham nessa questão? Com certeza, sempre choca. Sempre choca porque a situação afronta a dignidade do ser humano. Não é uma situação para um trabalhador, para um ser humano. É uma situação quando o trabalhador é transformado em uma coisa, num objeto qualquer. Afronta todos os direitos mínimos de um ser humano. É bom ressaltar que as condições de agrado de trabalho, elas são exatamente esse aviltamento da condição humana do cidadão. Se você trata aquela pessoa de uma forma menor do que qualquer uma poderia ser tratada, você está coisificando aquele cidadão. Você está tratando como um mero objeto, descartável. E isso é o que afronta. É bom deixar claro que a fiscalização do trabalho e o Ministério Público do Trabalho não vem trabalho escravo em toda esquina. Nós somos criteriosos. Existem circunstâncias que vão caracterizar ou não a condição de trabalho escravo contemporânea. Então, em via de regra, as situações que foram verificadas e que nós constatando o trabalho escravo, são aquelas que tiram você do sério, que mostram um tratamento totalmente indigno daquele cidadão. Geralmente, o público é masculino? Tem essa questão do público? Sim, sim, sim. A grande maioria são homens na idade de 31, 32 anos, idade média. Às vezes, nós encontramos mulheres no serviço como cozinheira, mas é bem raro aqui no Ceará. A maioria, com certeza, sempre do sexo masculino. E um dado relevante nessa questão é que boa parte dos trabalhadores encontrados em condição análoga de escravo também foram vítimas do trabalho precoce. Foram pessoas que começaram a trabalhar antes da idade mínima de trabalho. Então, você vê que o círculo de exploração, ele inicia-se com o trabalho infantil e depois vai se perpetuar na condição análoga de escravo. Por isso que é tão importante que a sociedade comece também a se indignar com o trabalho infantil. Porque, muitas vezes, essa é a porta de entrada para que aquele trabalhador entenda que qualquer condição de trabalho ele tem que suportar pela necessidade de prover algum tipo de renda e se submeter a uma forma de trabalho indigna. Ok. Nós vamos fazer agora uma pausa e em instantes voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho hoje falando sobre trabalho escravo. Sérgio, aqui no Ceará tem regiões específicas onde esse problema é mais frequente? Talvez a região não, mas a atividade econômica. A atividade econômica que tem mais resgates que no Ceará nos últimos três anos é a atividade de extração da palha da Carnaúba. Esse é o nosso maior problema hoje no que diz respeito a resgatados, o número de resgatados. No interior do Estado, né? Lidera os números aqui das atividades econômicas. Seguida agora pela Constituição Civil que teve em uma operação 26 trabalhadores resgatados. Mais outras atividades, como a atividade de produção de coco, extração de madeira para a produção de lenha e carvão. Ainda esse ano resgatamos aqui no Porto Mucuripe dois trabalhadores que tinham sido abandonados há vários anos em uma embarcação do Rio de Janeiro. E esse mês agora resgatamos um trabalhador migrante do Amazonas que trabalhava numa pousada na Praia de Iracema. Esses trabalhadores, eles geralmente reconhecem esse tipo de exploração? Às vezes sim, às vezes não, mas está mudando isso. O Ceará não fazia parte do foco do combate ao trabalho escravo no Brasil até 2006. E de lá para cá, nesses últimos dez anos, a gente vem acompanhando esse crescimento do número de trabalhadores resgatados aqui no Ceará. e com isso aumenta a nossa preocupação, a gente passa a desenvolver trabalhos de inteligência para antecipar o problema. E como é que vem sendo feito esse combate aqui, doutor Leonardo? Olha, o trabalho tem duas facetas. Nós temos que trabalhar na repressão, e aí é um papel com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e as Polícias Federal e Rodoviária Federal, que nos dão assistência nessa questão da segurança. A gente vem desenvolvendo, nós fazemos as inspeções, tentamos observar todas as denúncias que chegam ao nosso conhecimento, junto com esse trabalho de inteligência, para que a gente possa operacionalizar essa atuação. E tem outro lado que seria hoje muito importante, seria o da prevenção. porque, para que nós não tenhamos o sentimento de que, atacando apenas na repressão, a gente vai estar fazendo um trabalho de enxugar gelo, de que a coisa não vai se desenvolver para, de fato, erradicar. E aí, o trabalho de prevenção, infelizmente, ele ainda deixa a desejar. Nós temos um fórum, que é a Coetrai, onde nós estamos tentando provocar, junto com outros parceiros, o Estado do Ceará, para que políticas de prevenção ao trabalho escravo sejam adotadas, para que o trabalhador consiga se fixar numa atividade produtiva, falando do campo, que ele não tenha que se submeter a se deslocar do município A para o município B ou sair do Estado do Ceará para outro Estado, arriscando uma proposta de trabalho que, muitas vezes, ela não se materializa como algo bacana, como algo legal. Um grande elemento que nós sempre verificamos, quase sempre verificamos, quando constata a questão do trabalho escravo, é que houve o fluxo migratório. É aquele trabalhador que sai do seu local de origem para um local incerto, muitas vezes, ou para uma atividade que ele não sabe muito bem o que acontece, e já na questão do alojamento, as condições inadequadas se apresentam. E aí, isso, juntamente com uma atividade mais difícil, uma atividade mais pesada, sem os equipamentos adequados, sem as contraprestações pecuniárias devidas, cria todo esse caldo que caracteriza a condição degradante de trabalho. Então, é muito importante que nós tenhamos, no Estado do Ceará, políticas de geração de emprego e renda para que o trabalhador cearense, ele não tenha que se submeter, ou internamente entre municípios, ou saindo do Estado para questões de incerteza. Larissa, só interrompendo um pouco, na última semana nós tivemos, talvez, um grande avanço nessa questão da prevenção. Tivemos reunidos com o governador Camilo Santana, com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, com a Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, e outras entidades envolvidas com o tema, onde o governador se comprometeu a criar e implantar um plano estadual de combate ao trabalho escravo, e também implantar um programa chamado Movimento Ação Integrada, onde trabalha com a requalificação e a reinserção desses trabalhadores, dessas vítimas do trabalho escravo, no mercado de trabalho. Esse é um programa que já vem sendo aplicado no Mato Grosso com sucesso há seis anos, já foi replicado no Rio, na Bahia e no Pará, e nós trouxemos para cá e levamos para o governador para a gente discutir a implantação desse programa. Porque só aqui nós temos cerca de 550 trabalhadores resgatados. E além de uma população vulnerável, que pode se tornar trabalhador escravo, vítima do trabalho escravo, a qualquer momento. Então a gente precisa trabalhar, focar mais agora na prevenção, sem deixar a fiscalização de lado, a repressão. Mas o problema da prevenção, ele precisa ter avanços, e eu acho que com o plano estadual que a gente quer implantar aqui, assim como esse movimento de requalificação e reinserção desses trabalhadores, vai ajudar bastante para que a gente um dia possa erradicar o trabalho escravo aqui no Estado. E a previsão é que esse plano entre em ação quando? Tem já um... Não, nós não temos uma previsão, uma data definida. Temos um compromisso, é interesse dos órgãos envolvidos com o tema que seja implantado o mais rápido possível. Uma iniciativa como essa faz toda a diferença nessa questão da prevenção, né, doutor Leonardo? Claro, porque aí você vai ter uma agida propositiva onde vamos ter atribuições para cada esfera de governo, para cada esfera de atuação. Isso vai fazer com que todos possamos fazer nossa parte e cobrarmos dos parceiros que façam as suas também. Porque não adianta apenas o Ministério do Trabalho fazer uma ação isolada aqui, o Ministério do Trabalho ali, uma Secretaria de Estado acular. É importante que dentro dessa visão programática do que se fazer e como se fazer, nós tenhamos elementos para que, de fato, saia do papel e sejam executados. Por exemplo, no Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa criou uma lei onde é caçado o registro estadual da empresa onde for constatado trabalho escravo. Essa é uma ideia que pode ser levada para a Assembleia Legislativa do Ceará. As empresas começam a se preocupar mais com essa situação e mudar a forma de tratar os trabalhadores. Vocês trabalham com base em denúncias, na maioria dos casos, é isso? Sim, a gente trabalha com denúncias e com um trabalho de inteligência. Como a gente tem alguns setores que já têm um histórico trabalho escravo, a gente sempre vai tentar chegar antes do problema. Mas, com esse aumento dos casos no Ceará, as denúncias também aparecem. Os trabalhadores começam a ter a consciência que aquela situação é indigna e começam a demandar ações dos órgãos fiscalizadores. Mas eu acho que merece registro que, comparado com alguns outros estados, o nosso fluxo de denúncias ainda é muito pequeno. acho que a gente pode dizer que esses números que nós temos nos últimos anos devem ser muito mais a esse trabalho prévio de inteligência, que talvez seja até a melhor forma de gestar uma operação de fiscalização, porque você já vai em cima de uma atividade onde você já tem notícia de problemas, faz um trabalho de inteligência para se entender mais ou menos o que já está acontecendo e você vai numa situação com mais elementos. Só que também se nós tivermos esse retorno da sociedade, principalmente dos trabalhadores rurais, que precisam se atentar mais a essa questão. Os sindicatos que nós vivemos provocando para que os sindicatos de trabalhadores rurais, eles vejam a necessidade de ter esse olhar também para os trabalhadores rurais empregados, para que nós possamos criar uma rede de informações onde nós possamos ter esses elementos com mais precisão. Só para complementar, a denúncia bem feita ela é fundamental. A gente perde muito tempo, tem o custo humano e o custo financeiro dessas operações, porque envolve diversos órgãos, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal, às vezes o IBAMA, às vezes a CEMAS, que tem nos dado apoio também aqui no Ceará. Mas tem uma certa banalização do termo trabalho escravo, qualquer irregularidade trabalhista, as pessoas ligam para o Ministério e dizem que é trabalho escravo. E isso é ruim. A gente precisa diferenciar. Trabalho escravo está muito além de simples infrações trabalhistas. Ela tem um conceito que está no Código Penal e a gente tem que atentar para isso. Ok. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos já com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre trabalho escravo. Doutor Leonardo, é verdade que tem a pretensão que se mude essa questão da conceituação do trabalho escravo? Isso. Hoje nós temos um problema muito sério a nível de Senado Federal. Existe um projeto de lei, o 432-2013, onde, por conta de tratar da pele da emenda constitucional que trata da expropriação das terras encontradas em situação de trabalho escravo contemporâneo, de se rever o conceito. Isso é um problema muito grave. A sociedade civil já vem se mobilizando desde o final do ano passado. Havia um pré-acordo com os setores mais conservadores de se aprovar um novo conceito onde se retiraria a situação de condições degradantes de trabalho e de jornada exaustiva no conceito de trabalho escravo. E aí, se isso passasse, nós iríamos, de fato, erradicar o trabalho escravo no país, mas com a canetada, porque os problemas persistiriam. E aí nós não teríamos mais o nome trabalho escravo para demonstrar a gravidade da situação. E é importante que fiquemos atentos. Existem alguns andamentos em que esse pré-acordo teria havido um acalmado de que setores mais progressistas da sociedade teriam provocado uma maior discussão quanto tema para que a sociedade se mobilizasse e, de fato, pressionasse o Congresso Nacional no sentido de se manter, porque esse é um grande avanço. Hoje, o Brasil, pode-se dizer, tem a legislação uma das mais modernas do mundo, porque nós ampliamos o conceito da OIT, que tratava apenas a questão do cerceamento da liberdade. Hoje, o bem jurídico maior que é protegido no nosso país é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, é importante que fiquemos atentos para que esse projeto de lei não cometa esse retrocesso que seria um tiro no peito do trabalho escravo. Sérgio, hoje no Ceará, o Estado se encontra em que posição com relação ao número de resgatados com relação aos outros estados do Brasil? Hoje, o Ceará ocupa a quarta posição. Isso é bom? A gente foi uma surpresa. ele é bom porque a fiscalização foi eficiente, mas é ruim porque a gente está vendo que o trabalho escravo está mais próximo do que a gente imagina, tanto no setor urbano como no setor rural. Mas eu queria voltar aqui ao que o Leonardo acabou de falar sobre essa perspectiva da mudança do conceito, que esse é um dos problemas que a gente vai enfrentar, muito preocupante que a gente vai enfrentar esse ano. Mas não é só isso. A gente hoje, no Ministério do Trabalho, está com o menor número de auditores fiscais do trabalho nos últimos 20 anos. A fiscalização rural está praticamente paralisada. Nós não temos auditores capacitados para enfrentar esse problema. A gente, aqui no Ceará, faz uma parceria entre o combate, o grupo nacional e o grupo local, mas é insuficiente. mesmo assim, a gente tem se esforçado pelo menos atender às denúncias que têm chegado. E um outro problema é a questão da suspensão da lista suja. Através de eliminar, o STF suspendeu a publicação da lista suja, que é a lista que as empresas tinham conhecimento de quem tinha envolvimento com o trabalho escravo, quem tinha no seu produto final o DNA do trabalho escravo. E, através dessa lista, as empresas, os bancos privados e públicos deixavam de conceder empréstimo. Essa suspensão dessa divulgação dessa lista foi um retrocesso muito grande para todos que combatem e lutam pela erradicação do trabalho escravo no Brasil. Hoje são quantos auditores fiscais trabalhando? No Brasil, em torno de 2.500. Há 20 anos atrás, era 3.500. O IPEA coloca que a necessidade do Brasil com crescimento econômico nos últimos anos é de cerca de 8.000 auditores fiscais. E no Ceará? No Ceará temos em torno de 100 auditores. Na região do Cariri, por exemplo, onde tem cerca de 50 municípios, só temos um auditor fiscal. Não tem como fiscalizar. É um problema sério, grave, que a gente precisa cobrar do governo a realização de novos concursos. Quem quiser denunciar esse problema? Como é que faz? Pode ligar para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, procurar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, as gerências do Ministério do Trabalho no interior, o seu sindicato é o principal, tem todo o município, tem essa capitalidade, está em todas as regiões e todos os municípios do Estado. A igreja também, o delegado de polícia. O promotor de justiça. Tem que denunciar. Ele falou agora há pouco que o Ceará ocupa o quarto lugar em número de resgatados com relação a outros estados do Brasil. Como é que o senhor avalia esse número? Como foi dito, ele é bom por um lado, porque mostra que a fiscalização, ela teve uma certa eficiência em encontrar as situações e aí você pensa na região do Cariri. Não tem fiscalização rural praticamente. Então, imagine a caixa preta que não deve ter na região. os problemas que estão lá e que a gente não consegue descobrir. E, por outro lado, mostra que alguns de nossos empregadores ainda acham que podem exercer o lucro de qualquer forma sempre sobre o peso da responsabilidade do trabalhador. Porque se você pega uma situação em que você está hiperexplorando um trabalhador é porque você não tem o menor compromisso com a parte do trabalho decente. é importante que os nossos empregadores almejem o lucro façam os seus negócios crescerem mas sempre sobre a vista da política do trabalho decente para que o trabalhador dele seja tratado não com mais mas com o mínimo que a legislação prevê. E, se você puder desenvolver das suas relações criar melhores condições de trabalho que o faça mas pelo menos o mínimo seja respeitado. Ok. Agora você vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Uma funcionária da empresa global Vilas de Telecom procurou a Justiça do Trabalho alegando que era obrigada a cumprir uma jornada de trabalho de 10 horas diárias e não recebia adicional de hora extra. Diante das condições de trabalho a funcionária pediu demissão. ela deve ser indenizada por danos morais já que conseguiu comprovar que era coagida a alterar a planilha de pontos sem contabilizar as horas extras trabalhadas. A empresa alegou que a jornada de trabalho dos funcionários não ultrapassava o limite semanal de 44 horas e afirmou ainda que não havia serviço aos sábados domingos e feriados e que as horas extras trabalhadas eram contabilizadas nos cartões de ponto só que apresentou o registro pontual de horário de saída sem variações. ao analisar as provas os desembargadores da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará consideraram que havia inidoneidade no controle de ponto apresentado além de uma indenização no valor de 45 mil reais por danos morais a empresa terá que pagar à trabalhadora as horas excedentes acrescidas do adicional de 50% e seus reflexos a decisão confirma a sentença da 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza mas ainda cabe recurso o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na UDOTA eu agradeço a participação de vocês no programa e a gente fica por aqui mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br o programa Justiça do Trabalho está disponível no canal do TRT no Youtube você pode participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para o número 85 33 88 94 94 26 até mais e aí o Legenda Adriana Zanotto